O projeto que eu considero de grande relevância é o da madeira. São madeiras apreendidas de forma ilegal e que antes se estragavam, não tinham um fim social. Então o nosso propósito do projeto é para que essa madeira possa ter um fim social, para que nós possamos construir passarelas, centros comunitários, creches. Nós criamos a lei que regulariza os protetores de animais no Estado. E também criamos a lei estadual de proteção aos animais. São projetos relevantes. Além do mais, também fizemos mais um projeto de grande relevância, que é os berçários. A inclusão de berçários nos pontos de alto fluxo de pessoas. Principalmente nas unidades básicas de saúde, onde muitas crianças, muitos bebês vão tomar sua vacina, vão estar ali fazendo a sua consulta. Pela primeira vez na história da Amapá, que uma mulher preside uma comissão tão importante da casa, que é a Comissão de Justiça e Redação. E com certeza é uma escola diária, que a gente aprende muito sobre todas as questões de Estado, a questão jurídica. E lá nós tivemos vários projetos aprovados, inúmeros. Mas eu queria destacar quatro, que são de grande relevância, que veio do Executivo. A privatização da CEA, onde nós garantimos o direito dos trabalhadores de não ficarem sem seus empregos. O Estado vai assumir, eles vão passar para o quadro do Estado. Foi uma grande vitória. Discutimos exaustivamente com o sindicato, com o governo do Estado, aqui mesmo na casa. Outro foi a não extinção do quadro especial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Também foi um grande ganho. E, recentemente, o governador sancionou essa lei. Também nós aprovamos um fundo financeiro para a saúde, para melhor atender a população, naqueles serviços mais rápidos, burocráticos, que tem as unidades básicas de saúde. Não só aprovamos um fundo, como também aumentamos de 12% para 15% o aumento dos investimentos para a saúde. A aprovação dos R$ 44 milhões para a construção da penitenciária e compra de equipamento. Considerando que o país vive essa insegurança no setor da sociedade, a segurança pública se faz presente, então o Amapá recebeu esse recurso fundo a fundo. Pela primeira vez, a comissão abre para os estudantes participarem, conhecerem o processo legislativo, inclusive com participação de carga horária para as faculdades. Realizamos a audiência pública, os demais parlamentares têm realizado, e o resultado é positivo porque todos ganham. O trabalho parlamentar, a sociedade que acompanha o nosso trabalho, e com certeza, numa decisão diurna, ele vai saber quem realmente ele quer lhe representando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto